Chegou, vamos tentar ver se não veio pedra né Esse é o maior medo né Tem essa lenda urbana que pessoal acha que Se você compra no mercado livre vai vir um tijolo né Mas assim, eu acho que agora já tem esse mercado Esse mercado de garantia, mercado de envios Que essas coisas não acontecem mais né Vou aqui abrir Esse aqui que eu comprei Que foi um adaptador HDMI Pra entradas de vídeo e áudio né Você tem que tomar cuidado Porque você tem que ver se você quer uma entrada e uma saída O que você acha que é barato é uma saída e uma entrada Aí você tem que tomar cuidado Geralmente é assim né Pro que você quer né O que é mais caro é a entrada Então olha só, o problema é como é que eu vou botar isso aqui Acho que se eu botar aqui Aí dá pra ver Né Cadê É eu, essa Esse plástico cara, aqui é fogo Tem que ter um Tem que ter um Tem que ter um Tem que ter um Pegar a lembrancinha lá de torol da minha mãe Pegar a lembrancinha lá de torol da minha mãe Pegar a lembrancinha lá de torol da minha mãe Pegar a lembrancinha lá de torol da minha mãe Aí caiu tudo E ó E ó, furei a caixinha Mas essa caixinha aqui não é Acho que não é importante não Eu acho Hoje em dia Você tem que tomar cuidado com a caixinha Por que? As caixinhas hoje em dia Se você quiser depois vender de volta O produto com a caixinha Ele tem mais valor né O produto sem a caixinha Não é Tanto valorizado Olha lá Então ó A caixinha também ela explica mais ou menos O que que ela é feita Eu só furei um pouquinho a caixinha na lateral Não dá nem pra ver Cadê ó Só furei um pouquinho Faz parte né Isso se chama produto Usar o produto né Então ó só A ideia Eu não sei se tem aqui um esquema A ideia é É você poder É Conectar um computador Entendeu A uma televisão Que tenha É Que tenha É A entrada de vídeo Bom Vamos abrir aqui E ver como é que ela é Cara Esses plásticos Não sei pra que é tanto plástico gente Eu acho que o pessoal Eles tentam não pecar Eles Eles Pecam em excesso Isso aqui não é uma bomba nuclear Que vai explodir não Olha só Aí tem o manualzinho né É sempre bom Eu perdi o manual Eu perdi o manual Do adaptador Do VGA Pra 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 Essas entradas E aí eu fui Eu fui ligar numa televisão muito antiga Da minha avó E não funcionou Aí talvez com o manual Eu descobriria por que As televisões muito antigas não funcionam Mas olha só aqui ó Legal Esse que eu comprei aqui É o grandão Esse grandão é o mais caro Eu comprei o mais caro pra garantir né O mais barato que tem No mercado livre É o É o xing ling da vida né E aí o que que eu aprendi né Com O adaptador VGA que eu comprei Que o que que pareça Ele pode dar pau Na tua placa de vídeo Esses xing ling Então assim Eu não quero Não é legal né Você quebrar A tua placa de vídeo né Então Vamos tentar comprar um produto De melhor qualidade E olha só Você descobre que é de melhor qualidade Até pelo próprio acabamento né Você vê aqui olha Não é um Não é aquele plastiquezinho Aquele plastiquezinho qualquer Entendeu Né O Ah legal ó O vendedor Dá até uma etiquetinha Olha lá A loja do vendedor já tá Então Eu acredito que tá tudo ok né É É isso que eu Que eu vi Que eu queria Olha só Você tem uma entrada HDMI Onde você por exemplo Eu vou pegar um Apple TV Né O Apple TV O que que ele tem Ele tem uma saída Então você tem que pensar assim né O sinal vai sair do Apple TV Vai passar pelo cabo E vai entrar No adaptador E vai sair No E vai sair Nesse Nessas Nesses RCA de vídeo Pra entrar Nas entradas de vídeo Eu sempre me enrolo Nesse negócio do in e out Mas é Você tem que pensar Como se fosse um cano né De entrada e saída Não vai funcionar Se você Se você coloca Saída com saída Não funciona Entrada com entrada Não funciona Você precisa É que nem É como se fosse o macho e fêmea Peça é assim Entendeu Então é mais ou menos assim E esse aqui É maior O outro que é branquinho No mercado livre Que é mais barato Ele tem cara De ser menor Entendeu E ó Ele é Palm E NTSC Isso aqui cara Eu acho que depende Do modelo de televisão Antiga De tubão Né Isso aqui Eu ainda não sei não Pra que que serve CVB E S Vídeo Eu já sei né O LED Pra você ver se tá ligado E vamos ver se veio com a Com a Com a força As caixinhas Cara Essa que é Essa que Essa que foi a grande sacação Do Steve Jobs Né Ele gastou maior dinheirão Em fazendo caixinhas Mas pô O Steve Jobs Pô Você vende uma caixinha Da Apple Você ganha dinheiro Só com a caixinha né Agora essas caixinhas Forreca Cara Olha só Isso aqui porra Você joga fora né Então olha só Aqui já tem uma fonte A fonte cara É uma fonte de 5 volts Qualquer fonte de 5 volts Vai servir Desde que seja O mesmo conector aqui né Tá vendo Vamos ver se vai encaixar certinho Eu acho que tem bastante fio Né É claro cara Que Poxa Você vai ter que ter Mais um ponto de Vai ter que ter Uma extensãozinha Mais um ponto né Porque você vai ter 3 Precisa de 3 tomadas Mas caramba Eu tô Fazendo uma Uma gambiarra né Você não tem dinheiro Pra comprar uma Smart TV Ou você não tem dinheiro Pra comprar uma Uma televisão com HDMI Você compra isso aqui Ele é carinho É Foi 500 e pouco Mas Eu não vou comprar Vários desses Aqui é só pra gente Fazer uma prova de teste Pra ver se realmente funciona Esse adaptador Tudo bem E eu acho maneiro Essas paradas de eletrônica Que Que Converte O digital Na lógica Ah que legal Eu tava com medo disso Olha Já vem com Com os cabos Fêmeas Fêmeas De RCA Entendeu Então Isso é bom E já vem com O O S-Video Agora É só esperar O Apple TV Chegar Eu vou qualificar Aqui o Vendedor lá Do Massa Valeu E Tamo junto Falou Tchau 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 Tchau